Boa noite, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Aves Can Off. E eu confesso que estava morrendo de saudade. Parece que já estava com um mês que eu estava longe do Ed Nelson. Longe dos meus produtores. Que triste. Sério? Não, mas é sério. Só acredito que parece que fazia muito tempo já. E foi só a semana passada que, inclusive, tivemos um episódio aí sensacional com as mãezinhas da pai. A senhora já está aqui com o Thiago de novo. Já está feliz da vida. Sério, vocês estão vendo como é que eu sou tratada nesse podcast, né? Não, mas você também. Que fique registrado para a posterioridade. Vai dar tudo certo. Calma, calma, calma. Que fique registrado. Calma. Nas confraternações de final de ano, ele vai querer que eu dê presente para ele. E o amigo secreto. Que eu não tire de você, senão eu não vou lidar em nada. Ah, e é? Mas agradecer a todo mundo que esteve assistindo na semana passada. Eu não pude estar, mas o Thiago conduziu lindamente aqui junto com o Ed Elson. E nessa semana, continuamos trazendo convidados de peso, né? Semana passada trouxemos as mãezinhas da pai que contaram um pouco da história. Das dificuldades. Das dificuldades do dia a dia. E foi extremamente necessário, excepcional. E hoje a gente continua trazendo grandes histórias, grandes influências, né? E inspirações, né? Então, para a gente iniciar, gostaria só de lembrar que se vocês não estiverem conseguindo escutar a gente direito, a imagem estiver um pouco ruim, vocês vão colocando aí nos comentários que a minha equipe vai acompanhando tudo. E vou deixar o Ed Elson apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Mas antes, Alícia... Ai, eu que sou. Pouco de casa, compartilha essa live com seus amigos, com sua família, para que possa acompanhar essa linda história aqui em Santa Guitéria de um empreendedor social. Difícil, né? Exatamente. Que dedica a sua vida à formação de jovens, jovens em vulnerabilidade. Ele que chegou aqui... Chegou aqui, vindo direto de São Paulo. Nascido aqui na vizinha Iralçuba. E está aqui com a gente hoje, Valdemir. Olá, boa noite, boa noite. É uma grande satisfação. É Ed Elson, Alícia, Thiago e toda a equipe que está por trás dessa organização. Eu me sinto, assim, realmente lisonjeado em ter sido convidado. Aceitei logo de cara porque o assunto é muito pertinente. Quando fala sobre o social, aí é comigo. E é isso, né? Eu vim aqui, estou aqui ao dispor de vocês, né? Se quiserem, a forma como quiserem conduzir, quiserem conversar, quiserem brincar, entendeu? Também brinco, eu sou gente, viu? A gente fica muito grato de você ter aceito o nosso convite, né, Joss, para falar desse tema que é tão relevante, tão importante, tão singular na nossa sociedade. E principalmente por esses tipos dos empreendedores que fazem igual ele. Sim, que se preocupam com esse tema do social, né? Do social, exatamente. Porque muitos dos empreendedores pensam, visam muito só o retorno, o lucro, né? Com certeza. E já o Valdemir tem uma história de luta que veio lá do interior de Irausuba, né? E eu tenho certeza que hoje aqui em Santa Catarina não tem quem não conheça a sua empresa, né? Que vem formando esses jovens que é... Não só a empresa, mas a arte. Com certeza. Culinária. Que é a culinária. Chefe, Valdemir. Eu já imagino que é isso, né? Mas em oferecimento de... Consórcio Santa Catarina. Construtex Energia Solar e Autoescola Excelência. A gente está iniciando agora mais um episódio do podcast Avesquim Off. E fiquem com a gente que tem muito assunto para a gente estar falando aqui, né? E para a gente começar, Valdemir, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, para a Gelson, para o pessoal que está em casa, um pouco da sua história, de onde você veio, como você chegou por aqui, pela nossa querida Santa Catarina, que hoje, né? É sua casa, é seu lar, né? Com certeza. Tem uma parte do seu coração, tenho certeza. Então, pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Pronto. Bom, vamos lá então. Para começo de conversa, dizem que a gente nunca deve falar que é tímido antes de... de uma conversa, assim, ao pouco, mas eu sou tímido, sou muito tímido, sim. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, na verdade, nasci em Iraulsuba, mas logo aos seis meses de idade, meus pais se mudaram para um lugarzinho bem pequeno, né? Tinha 15 habitantes, 15 casinhas apenas, chamado Itacolomi, na cidade, no município de Uruguretama. É um lugar muito lindo, cercado por oito montanhas, também por quatro cascatas maravilhosas, um paraíso tropical, literalmente. E, assim, convivi lá durante esse tempo até os 20 anos, aos 20 anos. E depois eu fui para São Paulo, certo? Fui em São Paulo, lá eu trabalhei por seis anos e depois vim diretamente para Santa Quitéria. que foi onde eu me fixei aqui. É claro que isso tem toda uma trajetória. Até chegar a Santa Quitéria, existe um caminho. São coisas que a gente não sabe, eu não sei explicar exatamente como é que eu vim parar nessa cidade maravilhosa. Mas, assim, eu preciso realmente ser transparente com as pessoas. Eu fui para São Paulo porque eu namorava uma garota e eu não tinha condição financeira de casar. Pedi em casamento e o casamento foi negado. A família negou. A família negou. Ela é... Pronto, você casa com ela. Desde que você dê uma casa para ela, né? Que ela dê casa, comida, né? Garanta para a gente que a nossa filha vai ter uma qualidade de vida boa. Pronto. Então, eu fui. Fui me lançar. Porém, quando eu cheguei em São Paulo, eu me encontrei numa situação bem difícil. Porque logo, logo foi eleito... Isso foi por volta de 1990. Foi eleito o presidente Fernando Collor de Melo, né? E as pessoas, a maioria das pessoas, sabem a trajetória que foi o confisco do dinheiro da poupança, né? Só que aquilo teve um efeito negativo muito grande. Por quê? As pessoas ficaram desempregadas. Pronto. Aí foi assim, 30%. Imagina, 30% das pessoas foram demitidas em questão de 15 dias. Então, o Brasil mudou, afundou literalmente, né? E eu tinha ido com outra intenção. Era conseguir um excelente emprego. A equipe que me levou para lá, que eram seis rapazes, né? Eles foram demitidos e vieram embora. O que me financiou, me convidou, me deu de presente a passagem. E disse assim, pronto. Eu levo você de volta, né? Eu vou deixar você na casa dos seus pais. E até aí, tudo bem. Eu falei para ele, não. Não. Só para entender, no caso, você foi para São Paulo através de outra pessoa, né? Foi, foi. Normalmente, nós que somos nordestinos, a gente vai mais a convite, sabe? Porque você tem que ter um lugar para morar, já tem que ter um emprego, mais ou menos. E esse rapaz quis me trazer de volta. E eu disse não. E aí, a partir daí, eu passei a enfrentar as dificuldades que a maioria dos cearens, dos nordestinos passam, né? Tipo, vou dar um exemplo. A gente ia, eu ia procurar emprego, mas não tinha dinheiro. Então, eu comprava ali um pacote de amendoim, comia, que era para o fígado poder inchar e a fome passar. Porque eu era alérgico, né? A amendoim. E a gente usava disso. Eu já conhecia essa técnica com outras pessoas. Técnicas de rua, né? Literalmente. E aí, eu via essa situação, escondia dos meus amigos, né? Saía de madrugada, chegava à noite para não encontrar com eles, entendeu? Já com vergonha mesmo. Mas, até que uma pessoa, eu sofri um acidente, e uma pessoa me acolheu nesse acidente. E ela me deu uma lição de vida muito grande, né? Muito grande. E ela me deu instruções, formações, cuidou de mim. E, 14 dias depois, eu fui procurar emprego e consegui. Consegui um emprego, um excelente emprego, diga-se de passagem. Foi no Jumbo Extra. E lá, eu recebi roupas novas, duas roupas novas, gravata, pullover, sapatos novos. Não, como dela sair? Pullover. Que é isso aí? É uma blusa de frio, mas não muito carregada. Ela é fina, ela não é tão grossa quanto outras blusas de pele. E aí, a partir daí, eu passei a me dedicar. Me dediquei ao trabalho. Só que, no primeiro mês de trabalho, me surgiu uma oportunidade. Fazer um teste para entrar no banco. E eu fui atrevido. Fui lá e fiz o teste. E aí, fiz o teste, mas meio que esqueci. Não fui buscar resposta. Continuei, né? Lá no meu trabalho. No segundo mês, no dia que eu recebi salário, eu falei, quer saber, eu vou passear e sonhar um pouquinho, né? Com essa agência maravilhosa, né? Já pensou se um dia eu trabalhasse aqui? E, chegando lá, eu fiquei do lado de fora, observei e depois, tomei coragem e entrei. Entrei no primeiro piso, fui no segundo. Quando eu cheguei no segundo piso, aconteceu um fato, assim, bem interessante. Tinha um rapaz de pele escura, e isso sem preconceito, eu acho lindo, pele escura, né? E ele tinha o nome ao contrário, né? O nome dele era Branca. Branca, né? E ele do sexo masculino, né? E Branca. Então, a gente chamava ele de Seu Branca. Seu Branca disse assim, pelo amor de Deus, meu filho, eu já mandei quatro telegramas pra ti, o banco tá precisando de ti. Falei, nossa, é claro que eu me arrepiei e tudo e tal. Já pra começar... Aí, no caso, ele te reconheceu no dia do teste. Reconheceu, reconheceu, marquei, é bom. A gente almoçou junto. Nós almoçamos junto. É, a pessoa que fazia a seleção era num hotel, né? Aonde? Num hotel? Num hotel. Num hotel. Não, não foi no que você queria, não. Foi num hotel mesmo, entendeu? E é um hotel, quatro estrelas, maravilhoso. E a gente tinha que ter essa interação, porque fazia parte da seleção. Eles queriam realmente olhar o olho no olho. Não era só questão de teste e passar aqui, não. Foi bem bacana mesmo. Eu sei que eu rapidamente voltei lá no meu trabalho e pedi demissão. Pedi demissão. Voltei pro banco novamente e assinei a carteira. Mas aconteceu um outro detalhe. Qual era o banco? Banco Bradesco. Bradesco? Bradesco. Na hora que eu fui pedir demissão, me disseram assim, você acabou de ser fichado. Sua carteira acabou de ser assinada. Isso no extra? Isso no extra. Puxa vida, mas eu encontrei um trabalho que eu vou ganhar quatro vezes mais e tal. Não, não, você é daqui agora e tal. Mas era brincadeira. Não, claro que pode. A gente só bate o carinho de cancelado e está tudo bem. Beleza? Assim foi feito. E aí eu fui pro banco. No mesmo dia eu fui admitido. Certo? Agora vamos refletir sobre uma coisa. Se eu passei tanta dificuldade antes, como é que eu consigo entrar? Nas duas maiores empresas do Brasil, certo? Que no caso o Bradesco era maior do que o Banco do Brasil em quantidade de agências. E o extra, né? Ipermercados. Era a rede de supermercado maior que existia na América Latina. Fui admitido nos dois no mesmo dia. E eu tenho a minha carteira hoje que eu guardo com o maior carinho para provar isso. Então, assim, isso me gerou um impulso grande. Eu sei que minha condição de vida, ela deu um salto, gente. Foi um salto. Um salto financeiro, assim, gigantesco. E aí, para você ter uma noção, eu já fui morar do lado do banco. Aluguei um apartamento. Dava para alugar. Dava para... Era dinheiro. Era, tranquilo. Deixou do sufoco para ir viver uma coisa bem melhor. Dava para o vinho. Tudo isso por conta de uma mulher. Por causa de uma mulher. Um sonho aqui, entendeu? E eu queria muito um sonho, um objetivo, né? Já era um grande objetivo. Aí eu vi lá. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.